Estiloso demais essas peças aqui, elas vão dar personalidade no seu estilo Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje Eu vou falar sobre 3 peças estilosas pra 2022 Você tá afim de ficar no estilo, ficar na beca, ficar tipo, cara, cheguei chegando nos lugares Se liga nesse vídeo que eu vou te dar uma dica de 3 peças que você pode usar aí na hora de montar os seus looks Que ó, vai ser sucesso Primeira peça que eu quero falar aqui são as sandálias de tiras Não é a primeira vez que eu falo sobre elas aqui no canal Mas eu quero reforçar aqui porque de fato essas sandálias de tiras, elas chegaram com força E chegaram, na minha opinião, pra ficar no guarda-roupa masculino Então se você ainda não aderiu, olha melhor que às vezes assim, de cara, a gente causa aquela estranheza A gente logo, hum, não quero, não vou usar, é esquisito e tal Mas calma, olha direitinho, tô mostrando algumas referências pra vocês aqui Gente, são peças extremamente confortáveis e que dão muito estilo no dia a dia Elas são confortáveis porque às vezes um sapato fechado, tipo, caraca, tá calor e tal Eu sei que a gente tá chegando no inverno no momento que eu tô postando esse vídeo Mas depois do inverno temos o quê? A primavera e o verão e esse vídeo vai estar aqui pra já ir te alertando Porque nesse período agora de inverno, dá pra gente usar também essas sandálias Dá pra usar com meias Mas eu sei que, pra quem não tá acostumado a usar esse tipo de sandália Já começar usando com meia, pode ser um passo muito lá no alto Então já vai observando, já vai se acostumando pra você usar aí no verão Se você já tá postando, já usa agora no inverno com meia mesmo Porque, ó, estiloso demais essas peças aqui Elas vão dar personalidade no seu estilo Quando você chega num ambiente com uma sandália dessa no pé Todo mundo olha e já fala Eita, esse aí tem personalidade Porque não é qualquer um que usa Então eu tenho até algumas aqui que eu quero mostrar pra vocês Essa daqui já é uma sandália mais convencional Mas eu sei que ainda tem muitos caras que tem uma certa resistência com ela Que é a sandália de tiras Ela é um modelo, alguns chamam de papete Outros chamam de sandália franciscano Me diz aí na sua cidade qual é, no seu estado Como que vocês chamam esse estilo de sandália Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente costuma chamar de sandália mesmo Lá no Rio de Janeiro tem a galera que chama sandália franciscana Tem gente que fala meio que pra zoar, fala sandalinha de Jesus Então, me diz aí na tua cidade como que se chama esse modelo de sandália aqui Já é um modelo um pouco mais refinado Porque ela é de couro Tem aqui o solado de camurça, de borracha e tal Então, é uma pegada um pouco mais refinada e levando pro estilo romântico Já falei sobre esses estilos aqui no canal Vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre os principais estilos masculinos E aí tem um outro modelo que eu quero mostrar Que antes de eu mostrar esse modelo aqui que eu tenho Que pra mim é uma das peças mais estilosas que eu tenho no meu guarda-roupa no momento Existem as sandálias que são de tiras Que elas são mais... as tiras são finas e tal Que são umas sandálias mais discretas Que são essas que eu mostrei até agora Mas tem um outro estilo de sandália que ela tá vindo com tudo aí Que são as sandálias mais robustas Essa eu sei que é um passo, né? Um pouco mais à frente pra galera que ainda não tá usando Essas outras aqui que eu já mostrei E aí eu tenho uma delas Que é essa daqui, gente, sério É uma das peças mais estilosas que eu tenho no meu guarda-roupa Já tá cheia de pelo de look Pra vocês aqui no YouTube que não me acompanham lá no Instagram Lookzinho voltou a morar comigo Ele tá aqui, eu só não vou levantar ele nesse vídeo Porque eu tô com essa camiseta preta Se eu levantar ele, vocês... a galera das antigas aqui Já sabem, é um golden É... mas lookzinho tá morando comigo Por isso que minha sandália tá cheia de pelo dele E essa sandália aqui, gente Ela é muito estilosa Eu postei um Reels lá no meu Instagram E aí dividiu bastante opiniões É isso, quero mostrar pra vocês E aí se faz o seu estilo Cai dentro Me conta aqui nos comentários se você usaria as sandálias ou não Segunda peça que eu quero falar é um combo Que são as golas altas junto com um cordão pra fora Esse estilo tá muito em alta agora em 2022 É uma parada que vem resgatando lá dos anos 90, 80 Que esse lance aí de gola alta, cordão pra fora Mas tá voltando com tudo agora em 2022 E é um estilo que tá bem em alta E aí o cordão pode ser cordão de prata Pode ser um cordão que seja mais fino Pode ser até mesmo pérolas Que também é um... embora eu não vou falar nesse vídeo aqui Mas também é um acessório bem em alta agora pra 2022 Não vou falar do cordão de pérola nesse vídeo Porque eu já falei em outros vídeos sobre ele Então esse estilo tá muito em alta Me diz aí o que vocês acham Vocês usariam ou não usariam? Me conta aí Eu ainda não tenho nenhuma camiseta de gola alta Mas eu pretendo ter uma pra usar agora nesse inverno Terceira peça que tá muito em alta agora em 2022 Também vai ser um combo que eu vou falar aqui Que são as camisas oversize com shorts mais curtos Gente, essa pegada vai vir com tudo no verão 2022 No inverno, dependendo da cidade que você mora Vai dar pra estar usando esse estilo aí Mas dependendo de onde você mora Não vai estar dando pra usar Mas esse é um estilo que tá vindo com tudo Agora em 2022 E aí gente, pode ser camiseta oversize Pode ser camisa de botão estilo essa que eu tô aqui Que é uma camisa de botão oversize Com short mais curto Short mais curto e largo, tá? Não é aquele short curto justo ao corpo Não, são shorts curtos e mais largos Como as referências que eu tô mostrando aqui pra vocês Me diz aí o que você achou Gente, no verão vai dar muito tanto esse estilo aqui com as sandálias Quanto esse estilo, de repente, com tênis, com chinelo Que é isso, né gente? As sandálias, só dando uma voltadinha aqui As sandálias, elas meio que são as substituições do chinelo No look um pouco mais casual, né? De repente, não que o chinelo não seja casual O chinelo é casual, dá pra você usar de forma casual Mas as sandálias, elas vão dar um pouco mais de estilo no seu look casual Esse estilo de camisa oversize Com short mais curto e mais largo Com essas sandálias assim Vai ser o hype do verão Presta atenção, vai na minha que vai dar bom pra você, beleza? Se tu assistiu esse vídeo até aqui, até o final Comenta aqui embaixo Chinelo, pra eu saber que você assistiu até o final E me deu essa moral que é muito importante pra mim Vocês assistirem o vídeo até o final Curtirem, comentarem E tem outra coisa Pra galera que tava me cobrando esse estilo de vídeos de moda aqui no YouTube Tinha uma galera me cobrando lá no Instagram Teve uma galera me cobrando aqui nos comentários de outros vídeos também Gente, engaja nesse vídeo aqui E aí eu aumento a quantidade de vídeos de moda Porque assim, eu me amarro em falar sobre isso, beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!